Música Bom dia, eu sou Sullivan França e estamos iniciando mais uma edição do Foco e Gestão aqui na Record News. Quem tirou julho para um descanso com a família ou pequenas férias de uma semana já está de novo na rotina. É a volta das cobranças, da pressão pelas metas e do planejamento para o ano que vem. E eu fico aqui imaginando como deve ser difícil para uma empresa se planejar em meio a tantas turbulências políticas que vivemos nos últimos anos no Brasil. Ainda que a economia, mesmo que timidamente, esteja aos poucos se recuperando da pior recessão da nossa história, uma coisa é fata. Em cenários de incerteza, todos nós que trabalhamos acabamos pagando o preço. Eu estou falando do desemprego, da falta de investimento das empresas, do freio de mão puxado por parte das companhias estrangeiras que tinham em seus projetos chegar ou expandir negócios no Brasil. Enfim, todos esperamos ansiosamente pelo dia que o país vai retomar a sua vocação para o crescimento e para o emprego. Afinal, somos uma nação de quase 210 milhões de consumidores. Não por acaso, com todo este potencial, somos cortejados por empresas de todas as partes. Mas, infelizmente, a política não tem contribuído para que o Brasil retome o seu caminho. E por falar em política, nós fizemos esta semana uma entrevista especial com o prefeito de São Paulo, João Dória. Você consegue imaginar como é a gestão de uma cidade como São Paulo? Essa metrópole necessita de muito planejamento e controle administrativo para continuar funcionando. Nós conversamos sobre essa complexa realidade que é a gestão da capital paulista, mas também sobre o futuro do país, tão maltratado pelos políticos nos últimos anos. Eleitor ou não do prefeito, você não pode perder essa entrevista. Muitas vezes, os políticos acabam não fazendo o que deveriam fazer. Eu não tenho essa preocupação. A minha é fazer uma gestão sincera, honesta, transparente, determinada por aquilo que é necessário fazer, realizar os enfrentamentos que uma cidade como São Paulo impõe, e ter altivez, destreza e serenidade para conduzir o comando da maior cidade brasileira, da maior cidade da América Latina. No programa de hoje, também vamos ver que saber negociar é uma habilidade fundamental para profissionais e empresários que precisam lidar com clientes e fornecedores. A origem da palavra negócio surgiu como oposição ao conceito do ócio, tempo livre, que já aparece desde Platão e Aristóteles. Tanto na Antiguidade como na Idade Média, o ócio era considerado uma atividade dos privilegiados, respectivamente, da aristocracia e do clero, desde a Grécia Antiga. É justamente o contrário. A ação e, consequentemente, a negociação ganham espaço. A grande finalidade da negociação é a resolução de impasses e divergências. Negociar não é tarefa fácil para a maioria das pessoas. Vamos contar tudo para você sobre esse tema. Mas agora chegou a vez do nosso quadro Giro no Mundo. Vamos ver as notícias interessantes e curiosas que escolhemos para mostrar para vocês. A água do deserto. Uma empresa holandesa desenvolveu um projeto para a captação de água nos lugares mais remotos do planeta. A companhia criou uma espécie de poço artificial que, com um aparelho, coleta a água do deserto com o auxílio de energia solar e condensação. A água limpa é um recurso cada vez mais escasso. E, de acordo com os criadores da iniciativa, a atmosfera é um ótimo lugar para obtê-la, mesmo em lugares mais secos. Em um documentário sobre vida selvagem no deserto, é possível ver que os animais retiram água da umidade concentrada no ar. Logo no início do amanhecer. E quando a gente vê inventos assim, fica com a impressão que o homem é capaz de se adaptar e sobreviver a qualquer dificuldade. Vamos torcer para que essa técnica seja mais uma solução aplicada para combater a escassez de água. Sonda inteligente. A NASA anunciou que está planejando construir sondas com inteligência artificial. O projeto reduziria custos com comunicação, pois os satélites artificiais poderiam operar sozinhos, ao invés de receber informações da Terra, que levam dias para chegar até o aparelho. Se o plano der certo, as sondas conseguiriam explorar áreas mais distantes do sistema solar e da nossa galáxia, onde a comunicação com as bases terrestres da NASA é menos eficiente. Só ao aplicar essa tecnologia, a NASA pode economizar milhões de dólares gastos com o sistema de comunicação. E se isso traz a possibilidade de se alcançar distâncias bem maiores e explorar com mais detalhes outras galáxias, vai valer muito a pena investir. Colônias na Lua. E por falar em NASA, estudantes de Sorocaba, no interior de São Paulo, estão ajudando a Agência Espacial Americana a desenvolver um projeto de colônia humana que pode ser usada na Lua. Os alunos do curso de Engenharia da Computação e Jogos criaram módulos que podem ser usados no futuro para abrigar astronautas em missões no satélite da Terra. As habitações têm formato similar a um iglu, ideal para resistir a diferenças de pressão e para a circulação do oxigênio. Fazia tempo que não aparecia no Giro no Mundo uma notícia de estudos, projetos ou criatividade brasileira. Também, com a grana curta que é investida em pesquisas científicas no país, dá para imaginar o tamanho da dificuldade. Muitos projetos foram interrompidos ou cancelados. E, infelizmente, muita gente boa está saindo daqui e indo trabalhar no exterior. Quem sai perdendo é sempre o Brasil. E quem ganha são as nações que têm recebido de braços abertos talentosos cientistas brasileiros. Mini Nintendo. A Nintendo vai relançar um de seus videogames mais clássicos. O Super Nintendo Mini virá com 21 jogos pré-instalados, disponível na versão original do console. E um novo game, o Star Fox 2. O pacote inclui entrada HDMI para televisões de alta definição e dois controles. A Nintendo ainda não informou se vai vender o aparelho no Brasil. Fã é que não vai faltar para reviver a experiência de jogar esse clássico da Nintendo. Existe uma onda nostálgica crescente no mercado de produtos infantis e geeks. Preparem seus bolsos e aproveitem. Se não chegar no Brasil, garanto que vai ter gente viajando só para comprar um. Vacina de adesivo. Cientistas do Instituto de Tecnologia da Geórgia e de uma universidade americana desenvolveram uma alternativa às tradicionais vacinas contra a gripe. As duas equipes criaram um protótipo de adesivo, similar a um band-aid que contém microagulhas que se dissolvem na pele e liberam os vírus inativos que fazem parte do processo de imunização. Ao contrário da tradicional agulha, essa solução é indolor e registrou a preferência de 70% dos pacientes que fizeram parte dos testes. Meu amigo, minha amiga, se você tem medo de agulha, seus problemas acabaram. Ou melhor, podem acabar assim que a vacina de adesivo chegar ao Brasil. Infravermelho na veia. E ainda falando em agulhas, uma nova técnica está sendo usada para ajudar pacientes em exames de sangue. Ela acha as veias do braço com a ajuda de um raio infravermelho. Assim, são evitadas as múltiplas tentativas para penetrar os vasos sanguíneos dos pacientes. Esse procedimento já é usado em hospitais e laboratórios no Brasil. Como sempre repito aqui, todas essas iniciativas nas áreas de saúde, educação e de qualquer outro tema que ajudam a população são sempre muito bem-vindas. Sem tomada. O iPhone está fazendo 10 anos agora em 2017. E para comemorar, a Apple deve lançar em setembro o iPhone 8. Uma das novidades mais aguardadas por fãs e usuários da marca é o carregamento mais rápido e sem fio. O celular será resistente à água e à poeira. E toda a sua face será daquele tipo de vidro que tem uma leve mobilidade e melhor. Não quebra fácil na hora que cai no chão. O bom é que o celular não fica preso por um fio na tomada. Às vezes você está carregando a bateria do seu aparelho e alguém liga. Você vai atender e é obrigado a ficar meio torto, agachado, esticado. Tudo por culpa do fio curto preso na tomada. Quem nunca passou por isso? Não saia daí. No próximo bloco, o destaque é a nossa entrevista com o prefeito de São Paulo, João Dória. O Foco em Gestão volta já. A Slack é o maior centro de treinamento e pesquisa em coaching da América Latina. Com mais de 15 anos de experiência, somos líderes de mercado, com profissionais renomados e metodologia exclusiva. Conquiste o sucesso na vida pessoal e profissional com os treinamentos da Elite do Coaching no Brasil. O Espaço França é o mais moderno centro de eventos da América Latina. Organização, conforto, comodidade e experiência personalizada, com sofisticação e requinte para eventos corporativos. O Espaço França conta com quatro diferentes salas. Aqui no Espaço França, o seu evento será realizado com qualidade e sucesso. Venha conferir. Imagine o que você faria se pudesse escolher como começar o seu dia, onde trabalhar. Imagine se você pudesse ter mais tempo, o que você faria. Viva a vida. Vita Fine. Viva a vida. Você deve estar estranhando que nós não estamos no nosso estúdio. Pois é, nós estamos na Prefeitura de São Paulo. Nós somos recebidos aqui pelo prefeito João Dória e vamos bater um papo, fazer uma entrevista com ele sobre diversos aspectos da sua gestão ao longo desses sete meses. Então vamos falar sobre diversos assuntos, inclusive sobre uma possível não-candidatura à presidência da República em 2018. Então, prefeito, muito obrigado por nos receber aqui na Prefeitura. Um prazer. O nosso programa tem como principal foco falar muito de gestão e de carreira. Uma das principais bandeiras que o senhor levantou durante a sua candidatura à Prefeitura de São Paulo foi sobre a gestão, que não era um político, o senhor não era um político, é um gestor. Qual é a principal diferença que o senhor percebe hoje, depois de sete meses, entre fazer a gestão de algo privado e fazer a gestão do público? Bem, primeiro, muito feliz de ter feito a opção de continuar sendo um gestor, um administrador e não um político. Respeito os políticos, eu já disse isso, mas eu continuo sendo um gestor, um administrador, cumprindo aquilo que foi a promessa da minha campanha. Porque gerenciar uma cidade, gerenciar a coisa pública, exige conhecimento, destreza, capacidade e, principalmente, a determinação. E, muitas vezes, na política, essa determinação pode ferir, pode machucar, pode prejudicar, pode inviabilizar candidaturas, pode subtrair prestígio político, pode subtrair índices de pesquisa e, muitas vezes, os políticos acabam não fazendo o que deveriam fazer. Eu não tenho essa preocupação. A minha é fazer uma gestão sincera, honesta, transparente, determinada por aquilo que é necessário fazer, realizar os enfrentamentos que uma cidade como São Paulo impõe e ter altivez, destreza e serenidade para conduzir o comando da maior cidade brasileira, da maior cidade da América Latina. Uma das suas principais bandeiras é a privatização. O senhor acredita que o privado, ele é sempre mais eficiente que o público? Eu tenho que confessar, dizer e afirmar, na verdade, que sim, é fato. Não quero dizer que o setor público não produz a eficiência, não produz a competência, não produz inovação. Sim, produz. Mas pouco. O setor privado, por ser mais competitivo e não estar dentro dessas amarras que o setor público é obrigado a se manter, ele consegue ser mais eficiente, mais produtivo, ter o senso de urgência, velocidade, competitividade que o setor público normalmente não tem, salvo exceções. O que eu gostaria é que a exceção no setor público pudesse ser a regra. Ainda sobre esse assunto, prefeito, qual que é a sua opinião sobre o servidor público brasileiro? É boa, não é ruim. Eu já vivi duas experiências, na verdade, estou vivendo a terceira experiência com servidores públicos. Primeiro, quando fui secretário do Mário Covas na Prefeitura de São Paulo. Tinha 23 anos, fui o mais jovem secretário da Prefeitura de São Paulo nesses últimos 40 anos e convivi com um grande político que foi o Mário Covas. E o setor público, os servidores, me deixaram naquele momento uma primeira grande e surpreendente impressão. Eu tinha uma visão externa que não era equivalente à realidade. A realidade era melhor do que a impressão que eu tinha. Depois, isso se reproduziu no plano federal, quando eu fui presidente da Embratur, logo na sequência. Também imaginava, a sede era no Rio de Janeiro, que eu teria mais problemas do que de fato tive. por ser uma unidade ligada ao turismo, por estar no Rio de Janeiro, longe de Brasília, uma capacidade de controle menor. E a minha boa surpresa foi a que eu encontrei ali também, na sua expressiva maioria, bons servidores, dedicados servidores públicos. Estamos sempre falando da maioria da regra, onde sempre, infelizmente, há exceções. E agora, à frente da Prefeitura de São Paulo, são mais de 130 mil servidores na capital, na sua expressiva maioria, pessoas de bem, dedicadas, vocacionadas por setor público, com vontade de servir, e muitas, inclusive, apaixonadas com o que fazem. Representando uma regra que eu noto e percebo que ela é uma regra do servidor público, de forma geral. Evidente que há as exceções que têm pensamentos, atitudes, comportamentos distintos, e, em alguns casos, até lamentáveis e condenáveis. Então, diante desses casos lamentáveis, condenáveis e dessas pessoas que têm esse brilho no olho, o senhor defende que a estabilidade do concursado, ela seja como manda a lei, ou o senhor defende uma mudança para critérios que se assemelham à iniciativa privada de meritocracia? É um tema polêmico esse, mas eu tenho que manter a coerência sempre. Eu não posso ter uma coerência quando estou no setor privado e outra coerência no mesmo tema quando estou no setor público. No setor privado, é assim, as pessoas que são competentes, que são sérias, são dedicadas, são valorosas nas suas funções, elas são prestigiadas, elas mantêm, não apenas mantêm o seu emprego, as suas funções, como são promovidas, são premiadas, são beneficiadas e constroem planos de carreira fundamentados no sucesso, construído com o seu próprio trabalho. No setor público, não é exatamente assim. A estabilidade tira muito deste vigor, da destreza do bom funcionário, do bom gestor, do bom administrador, porque ele fica igual àquele que, mesmo não sendo bom, mesmo não sendo competente, dedicado, criativo, ousado, ele tem o seu emprego garantido por uma legislação que confere a ele estabilidade. Não considero que essa é a melhor alternativa. E entendo que todas as pessoas que produzem bem, que são eficientes, não devem temer a não existência da estabilidade. Até porque, se houver qualquer decisão que rompa uma relação transparente, uma relação de respeito por esse funcionário público, por motivos políticos, por motivos religiosos, ou por qualquer outro tipo de discriminação, a própria legislação brasileira, seja ela trabalhista ou não, ela protegerá o interesse e o direito desta pessoa. Ela não precisa ter estabilidade para garantir que ela, ao cumprir a sua função, ela não será demitida por A ou B em função de uma visão partidária ou ideológica. Portanto, eu espero que o Brasil ainda possa ter, em algum momento, uma legislação para o servidor público igual àquela que tem qualquer servidor no campo privado e que os bons sempre sejam prestigiados, premiados e promovidos. E os maus, evidentemente, condenados e com direito, evidentemente, não sendo crime, com direito à oportunidade da sua revitalização. Todo mundo pode errar, todo mundo tem direito ao erro, como tem direito a consertar o seu erro e a revigorar suas posições. Repito, desde que você não tenha cometido nenhum crime contra o setor público. Mas este é o caminho ideal para um Brasil que pretende ser grande e competitivo. Prefeito, uma das questões mais importantes hoje na cidade, sem dúvida, é o problema da Cracolândia. Muitos tentaram resolver esse problema e ainda não conseguiram. Com o seu governo, até agora, não foi diferente. Ainda foi um problema que não foi resolvido. se o senhor pudesse nos dizer o que foi subestimado na resolução desse problema até esse momento? O que não foi pensado como boas práticas ou aprendizagens de outros governos que não foram colocadas em prática? Bem, eu tenho que ter uma pequena discordância em relação a você. Foi diferente, sim. Foi diferente porque eu estabeleci como norma e determinação enfrentar o problema. Eu não fugi do problema. Lamentavelmente, outros prefeitos, diante da pressão, simplesmente deixaram de lado. Não vou entrar nessa briga. Muita confusão, muita diversidade, muitas facções, muita ideologia, muito patrulhamento. Os que tentaram e até o fizeram, desistiram depois. Porque o grau de enfrentamento é gigantesco. Eu não desisti e nós vamos prosseguir. E já com resultados. Fisicamente, a Cracolândia, que durante 22 anos vendeu a céu aberto na rua Elvésia e na rua Dino Bueno todos os tipos de entorpecentes para quem ali passasse e quisesse comprar, utilizando até cartões de crédito, isso acabou. Não há mais o domínio físico daquele espaço por facção criminosa que utilizava um pedaço da cidade como sua área própria, onde só podiam entrar aqueles que a facção autorizava e transformou num shopping center ao ar livre de todos os tipos de drogas. Isso acabou e não haverá mais. Enquanto eu for prefeito, esta semana mesmo, fizemos uma ação nessa área central porque, por orientação de uma facção criminosa, começaram a levantar barracas novamente. A orientação da prefeitura foi derrubar as barracas. Nenhuma barraca será montada na área central da cidade sobre qualquer alegação porque acolhimento a prefeitura está dando. Nós temos três centros de acolhimento que se atende com comida, banho, banho quente, cama, televisão, grau de conforto bastante bom, área segura, área de ginástica, cabeleireiro, barbeiro, roda de música. Ou seja, ninguém poderá se queixar de que não tem para onde ir logo quer ficar debaixo de uma barraca morando na rua numa praça. Basta se dirigir ao atende e ela terá acolhida lá. Então, barraca não vai montar porque onde você monta a barraca você facilita o tráfico de entorpecentes. Essa é a experiência que a polícia civil, deputada de narcóticos, e a polícia militar e a própria guarda civil metropolitana reproduzem com fotografias, imagens, filmes, vídeos, historicamente. E o tráfico sempre tenta, evidentemente, a retomada desta área. Não vai conseguir retomar, as forças policiais do município e do estado não vão permitir e essa é uma decisão que eu compartilho com o governador Geraldo Alckmin. Não tem recuo, não tem ameaça, não tem nenhum tipo de colocação, mesmo as mais agressivas que nos fazem, que vão desviar a nossa decisão de combater o tráfico de entorpecentes, de acolher e oferecer tratamento clínico adequado às pessoas que são consumidoras de entorpecentes. Oferecer também um programa de reinserção na sociedade, à medida em que essas pessoas se livrarem das drogas, elas terão oportunidade de emprego e nós garantimos o emprego para essas pessoas em empresas privadas, em diferentes setores, de acordo com a sua habilidade. Se não tiver nenhuma habilidade, será treinado, mas terá o emprego com um salário mínimo ou um pouco mais de um salário mínimo, mas vale refeição, vale transporte, sistema de saúde, assistência médica, gratuita, muitas vezes também assistência dentária. E o programa de reurbanização do centro da cidade que vai ocorrer começando exatamente por essa área da Praça Júlio Prestes, da Rua Elvésia e Dino Bueno. Prefeito, nós vamos fazer uma pequena pausa e nós voltamos já já com a segunda parte dessa entrevista com o prefeito João Doria aqui de São Paulo. A Slack é o maior centro de treinamento e pesquisa em coaching da América Latina. Com mais de 15 anos de experiência, somos líderes de mercado, com profissionais renomados e metodologia exclusiva. conquiste o sucesso na vida pessoal e profissional com os treinamentos da Elite do Coaching no Brasil. O Espaço França é o mais moderno centro de eventos da América Latina. Organização, conforto, comodidade e experiência personalizada com sofisticação e requinte para eventos corporativos. O Espaço França conta com quatro diferentes salas. Aqui no Espaço França o seu evento será realizado com qualidade e sucesso. Venha conferir! Imagine o que você faria se pudesse escolher como começar o seu dia, onde trabalhar, imagine se você pudesse ter mais tempo. O que você faria? Viva a vida! Vita Fine! Estamos de volta aqui da Prefeitura de São Paulo com mais um bloco da entrevista com o Prefeito João Dória. Na primeira parte da entrevista nós falamos sobre a gestão dele na cidade de São Paulo ao longo desses sete meses, falamos sobre as principais diferenças entre um gestor público e um gestor privado e vamos continuar essa entrevista agora com o Prefeito João Dória. Prefeito, o senhor tem angariado muitas doações para a Prefeitura. A gente viu vários casos aí, inclusive a sua volta agora da China o senhor postou em algumas redes sociais mais de 8 milhões e meio de doações que o senhor trouxe para a cidade de São Paulo. O senhor que é do meio corporativo, que é da iniciativa privada, sabe, tem um grande jargão que acontece no meio corporativo de que não existe almoço grátis. o que o senhor pensa das contrapartidas de repente que essas empresas podem pedir depois? Como é que o senhor vê essa questão? Nenhuma das doações feitas até agora, já somam 700, 708 milhões de reais em sete meses, houve qualquer tipo de contrapartida, escrita, documentada ou não documentada. Nós pedimos o apoio de diferentes empresas, hoje já são 116 empresas que contribuíram e colaboraram porque houve um pedido feito pelo prefeito para ajudarem a cidade, ajudarem as pessoas no principal mercado de consumo do país, na principal cidade do país e embora petistas, istas, esquerdistas e outros vigaristas não acreditem, há gente que tem bom coração e que é perfeitamente capaz de ser solidário. Aliás, na cidade existem dezenas de organizações, pessoas e empresas, para não dizer centenas, que colaboram em inúmeras áreas, principalmente no plano social, sem sequer terem os seus nomes divulgados e fazem isso por um gesto de carinho e de atenção com as pessoas mais humildes e mais pobres. Nunca pediram nenhuma retribuição, nem sequer de reconhecimento público ou de um veículo de comunicação que pudesse redigir, informar ou fazer em locução o nome da sua empresa. É que o Brasil, durante 13 anos, foi um país que viveu debaixo da corrupção do PT. Então, tudo tinha uma contrapartida. O assalto à Petrobras, de quase 50 bilhões de reais, tinha contrapartida dos benefícios de contratos para a Petrobras. A benevolência do Luiz Inácio Lula da Silva lhe deu milhões de reais na sua conta bancária, lhe deu um plano de previdência que pouquíssimos brasileiros têm, quem tem mais de sete milhões de reais no plano de previdência, não é exatamente um assalariado público. Ou você acredita que possa ser alguém que, ganhando o salário de presidente da República em dois mandatos, tenha tido capacidade de amealhar só no seu plano de seguro mais de sete milhões de reais, de ganhar triplex no Guarujá, de ganhar sítio no interior de São Paulo, automóvel, pedalinho, roupas e outros benefícios, assim como outros petistas também tiveram esse tipo de vantagem que usufruíram durante 13 anos. Então, tudo que vem agora no plano de doações, você se lembra desse no free lunch, desse não tem almoço grátis, que no caso do PT foi um jargão de não de milhões, mas de bilhões. Comigo é diferente. Não tem contrapartida, não tem milhão, nem bilhão. Aliás, eu deixo muito claro para as empresas o que tem é o reconhecimento. Eu agradeço, agradeço inclusive pelas redes sociais, faço isso pelas minhas páginas, no Facebook, nas outras mídias sociais, agradecendo as empresas pela contribuição, pela colaboração e pela atitude solidária para com a cidade. Aproveitando que o senhor saiu um pouco do tema São Paulo e falou um pouco de Brasil, citando até o PT e há pouco o senhor também citou o Geraldo Alckmin. O PSDB, qual é a estratégia para 2018 como presidente? É Dória ou é Alckmin? Neste momento, nem Dória nem Alckmin. Nós dois temos que administrar. O governador Geraldo Alckmin, o governo do Estado de São Paulo e eu, a Prefeitura de São Paulo. Tanto um quanto o outro, nós temos que estar focados na gestão pública. É a melhor contribuição que ambos podem dar à democracia brasileira. óbvio que ser bem lembrado, como tem sido o Geraldo Alckmin e como felizmente tem sido também o meu nome, é bom, é saudável, é prova de que estamos fazendo uma boa gestão. Ninguém avalia gratuitamente, ninguém aponta nomes para uma eventual candidatura à presidência da República porque você é bonzinho. Ou você fez uma boa administração e está fazendo uma boa administração ou você não será lembrado. Mas não é o momento de fazer campanha, nem de disputar, nem de estabelecer qualquer ponte com relação a outubro de 2018. Tudo tem sua hora, tudo tem seu tempo. Prefeito, o nosso programa é muito assistido por empresários e empreendedores. Não é à toa que o programa chama-se Foco e Gestão. E que recado, uma vez que nós estamos falando de Brasil, que recado o senhor poderia dar para um empresário, para um empreendedor brasileiro? Que esperança esse empreendedor pode ter ou esse empresário pode ter depois desses quase três anos aí de tanto sofrimento que o empresariado vem acumulando. O que o senhor diria para 2018? Súlio, não perca a esperança e mantenha o seu coração vivo, altivo e com esperança. O Brasil é um país rico, poderoso, forte. É maior do que os corruptos, os corruptores, os momentos ruins que nós passamos. Três anos e meio de recessão, treze anos de PT e outras mazelas. Não só do PT. O PT conseguiu ilustrar, fez a bíblia da corrupção no Brasil, mas outros partidos e pessoas também, infelizmente, caminharam por essa triste linha da corrupção e do uso inadequado do dinheiro público. Ou e da inoperância também, que é quase tão grave quanto o roubo, é o inoperante. Aquele que, por não saber gestionar e administrar corretamente, fez mau uso do dinheiro público, impedindo que programas de educação, saúde, de habitação, segurança, mobilidade urbana, pudessem ter êxito, sucesso, porque foram maus gestores e o dinheiro não foi aplicado adequadamente. Ou seja, no fundo, o prejuízo é igual. Quem paga a conta é a população, é o contribuinte ou aquele cidadão mais pobre, mais humilde, que não é sequer contribuinte, mas ele é ser humano e mereceria, inclusive, prioridade nas gestões públicas no plano executivo e também nas políticas públicas no plano legislativo. Há os empresários que, pequeno, médio ou grande porte, são todos resilientes. Eu nunca vi um empresário vencer no Brasil pela preguiça ou por osmose ou no vácuo. Não conheço. Se existir, me apresente, porque eu não conheci nenhum até hoje. Todos os que eu conheci em diferentes níveis e envergadura chegaram lá porque trabalharam, porque foram talentosos, dedicados, perseverantes. Muitos até caíram mais de uma vez, souberam levantar, tiveram resiliência, esperança, fizeram suas orações, também ajuda, e empreenderam novamente com trabalho e dedicação, somando forças com outras pessoas e chegaram ao sucesso. Essas pessoas sabem que o futuro do Brasil é um futuro selado, é o selo do bem, é o selo do sucesso, ainda que retardado por circunstâncias como essas que, nos últimos 16 anos ou quase 17 anos, tanto prejudicaram o Brasil. Mas o futuro é bom, o futuro é verde e amarelo. O senhor disse, deu esse conselho para os empresários, deu esse conselho para os empreendedores e afirmou agora há pouco que o PSDB não tem nem Alckmin, nem Dória para presidente. Mas se tivesse Dória, qual seria o primeiro ponto da campanha do Dória presidente? Primeiro ponto do plano de governo? Sr. Livan, este não é um bom exercício, esse exercício da futurologia dentro da política não é um exercício bom. Eu prefiro evitar o ser e dedicar ao já. Eu já estou sendo um bom prefeito e quero continuar a ser um bom prefeito, inclusive corrigindo falhas, erros, equívocos e obtendo ajuda, apoio e manifestações críticas das pessoas diante de tantos programas que nós lançamos aqui na Prefeitura de São Paulo. E onde acertamos, continuarmos desse bom caminho, não desviar o nosso eixo e o nosso objetivo. Falar sobre isso cabe ao futuro. O futuro chegará à sua hora e nesta hora não dependerá de mim, inclusive. Tem sempre, você gosta de jargão, há que se combinar sempre com os russos. Os russos, no caso, são representados pelo povo brasileiro. E quais são os principais acertos que o Brasil teve ao longo deste ano? Deste ano, a política econômica. Eu não faço aqui a visão política do governo Temer, faço a visão econômica do governo Temer, capitaneado pelo seu ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, presidente do Banco Central, a secretária do Tesouro e aqueles outros que fazem parte deste grupo gestor da política econômica brasileira. Acertaram a mão, fizeram os procedimentos corretos, colocaram o freio de mão, que é duro, é triste dizer não, mas é impossível você recuperar uma economia se você não reduzir despesas. Impossível você administrar uma boa economia se você não criar riquezas e não procurar criar riquezas para o país. E gerar também programas confiáveis no plano econômico para estimular os investidores, sejam brasileiros, sejam internacionais, os que já estão aqui a não desistirem e os que não estão a virem. O senhor falou que não gosta da futurologia, não pode aplicar isso na política. Mas acredito que o senhor, como um bom gestor, deve trabalhar muito com metas. Sim? Sim. Qual a sua meta pessoal para os próximos dois ou quatro anos? A minha meta pessoal é de curto e médio prazo. o longo prazo na vida pública você aprende que é mais difícil de você estabelecer e principalmente cumprir. Curto e médio prazo está dentro desse período que você falou de dois anos. E é continuar fazendo uma boa gestão na cidade de São Paulo de forma inovadora, priorizar os mais pobres, políticas públicas que possam atenuar os problemas de saúde e educação daqueles que vivem na periferia da cidade ou que vivem numa situação de pobreza, de miséria para que tenham acesso à saúde e tenham acesso à educação. E se possível a oportunidade do emprego que é a redenção efetiva de cidadania. A pessoa só terá cidadania se puder ter o seu emprego, receber o seu salário e com isso ter a dignidade da sua casa e de gerenciar a sua própria existência. Falando ainda de presente, se o senhor nesses sete meses de prefeitura, se o senhor pudesse corrigir duas coisas que passou durante o seu mandato, o que seria corrigido? Até, Sullivan, corrigiria mais. Eu sou perfeccionista, eu gosto das coisas bem feitas, eu não gosto de nada mais ou menos e como perfeccionista eu vejo necessidade de melhorar em tudo, mesmo as coisas mais acertadas que fizemos, poderíamos ter feito melhor e a nossa orientação para o nosso time é acertamos, fomos bem neste e naquele projeto, vamos melhor da próxima vez e vamos continuar aprimorando para permitir que programas bem-sucedidos hoje continuem sendo programas bem-sucedidos amanhã. E onde erramos, onde falhamos, por omissão, falta de observação, falta de cuidado, de zelo, de fiscalização ou mesmo de desatenção, que tomemos isso como um exemplo para evitar a repetição do erro e do equívoco e sempre do erro você tira um bom exemplo de atitude e de posicionamento. A primeira delas é a humildade, as pessoas respeitam quem tem a humildade de reconhecer o seu erro e a outra é a oportunidade. De cada erro você tira uma lição e de cada lição você tira sucesso. Hoje nós temos um movimento no Brasil. O senhor acha preocupante o crescimento das posições de extrema-direita como, por exemplo, do deputado Jair Bolsonaro nas pesquisas que já aponta em algumas pesquisas como segundo lugar? Súlim, eu pessoalmente não aprecio os extremos, nem a extrema-direita nem a extrema-esquerda. Eu entendo que o caminho do centro, do equilíbrio seja sempre melhor sobretudo em se tratando de política e em especial um país como o Brasil. Um país pacífico. O Brasil não é um país de rompantes, não é um país de pessoas que gostam de caminhar pelos extremos. Eu não quero fazer considerações aqui sobre o deputado Jair Bolsonaro. Ele é deputado e como tal respeito a sua eleição e a sua posição como parlamentar no Congresso Nacional. Mas não conjugo das mesmas opiniões que tem o deputado Bolsonaro, especialmente aquelas mais extremadas à sua direita. Como também não conjugo das posições extremadas à esquerda de Luiz Inácio Lula da Silva e mesmo que, falando respeitosamente, de Marina Silva, que também frequenta esse campo mais à esquerda em alguns momentos de extrema-esquerda. E para ser extremo, você não precisa nem caminhar para posturas mais agressivas, mas posições defendidas mais ao extremo não são boas. E exemplos no Brasil, principalmente fora do Brasil, já revelaram que muitas vezes os extremos se tocam. O que nós podemos esperar da gestão do Dória até dezembro de 2017 em São Paulo? O mesmo ritmo acelerado que nós temos tido até aqui. Eu trabalho em média 16 a 17 horas todo dia e eu procuro ser altamente produtivo. Eu não perco meu tempo com coisas inúteis e nem com aquilo que é fora de foco. Até porque eu aprendi que foco é uma das razões de sucesso. Então, podem esperar um prefeito atuante, presente, exigindo muito da sua equipe, estando presente na cidade, reconhecendo as deficiências que nós mesmos temos. Recebemos um orçamento com 7,5 bilhões de destes. Quem tem uma dívida de 7 bilhões e 500 milhões para pagar, obviamente, não tem dinheiro na carteira para gastar. Por isso, a busca criativa, como eu já me referi, das doações e da cooperação do setor privado para superar, ao menos até o final deste ano, as dificuldades que nos foram deixadas pelo nosso antecessor. Só que ao invés de ficar reclamando, eu prefiro ficar atuando. E atuando, continuarei. Acelera. Prefeito, com essas 16 horas de jornada, sua equipe aguenta? Tem aguentado. Eu estou dando vitaminas para eles. Então, Dória e Avic para eles para aguentarem o tranco. Dória e Avic. Esse foi o prefeito João Dória. Agradeço a entrevista aqui. Muito obrigado, prefeito. Obrigado, senhor. e até o próximo bloco. Tchau. A Slack é o maior centro de treinamento e pesquisa em coaching da América Latina. Com mais de 15 anos de experiência, somos líderes de mercado, com profissionais renomados e metodologia exclusiva. Conquiste o sucesso na vida pessoal e profissional com os treinamentos da Elite do Coaching no Brasil. O Espaço França é o mais moderno centro de eventos da América Latina. Organização, conforto, comodidade e experiência personalizada com sofisticação e requinte para eventos corporativos. O Espaço França conta com quatro diferentes salas. Aqui no Espaço França, o seu evento será realizado com qualidade e sucesso. Venha conferir. Imagine o que você faria se pudesse escolher como começar o seu dia, onde trabalhar, imagine se você pudesse ter mais tempo. O que você faria? Viva a vida! Vita Fine! Estamos de volta com o quarto e último bloco do Foco em Gestão. Negociar faz parte do nosso dia a dia. Não importa se socialmente, em família e principalmente no trabalho. Negociar é uma habilidade indispensável para qualquer profissional. Esse é justamente o tema da nossa reportagem. Confira! Comprar, vender, trocar. Seja qual for o seu objetivo, você vai ter que negociar. E tentar chegar a um acordo pode ser um grande desafio. Algumas pessoas parecem ter nascido para fazer negócios, outras, nem tanto, mas procuram desenvolver capacidades no dia a dia para alcançar o sucesso em cada negociação. Afinal, é possível aprender a negociar? Certos profissionais sabem exatamente o que é necessário para alcançar resultados positivos nessa tarefa. Numa negociação, você necessita identificar quais são os pontos fortes que uma pessoa, que um cliente, que uma empresa está buscando. Então, precisamos conhecer bem esse meio em que você está interagindo para que consiga, com essa identificação, pensar uma estratégia de abordagem, pensar uma forma de chamar a atenção da empresa de maneira que você consiga atender a uma demanda específica, a uma necessidade específica. Mesmo sem garantias de um acordo, a recomendação é a persistência e a determinação. O não faz parte do processo. O sim é o que nós buscamos. Então, o acordo sempre é possível chegar. Talvez não naquele instante, talvez não naquele momento, talvez não daquela maneira, conforme aquela estratégia que foi elaborada. mas o feedback, o análise novamente do processo e uma abordagem diferente faz com que se busque o sim. Muitos nascem com um dom para argumentar e convencer, mas saber negociar envolve habilidades que vão além da vocação. negociar é um conjunto onde você soma a arte, que é o talento natural de cada pessoa, da experiência, da história que ele tem, com técnicas que podem ser desenvolvidas e aperfeiçoadas. Negociar é você conseguir que o outro faça aquilo que você quer que ele faça. Os bons negociadores planejam a negociação. Eles planejam pensando o seguinte, o que eu vou negociar? Quais são os aspectos que eu vou negociar? Que atenção eu preciso ter com cada um desses aspectos? Quando eu saí daquela sala, nesse aspecto aqui, o que eu quero conseguir? A negociação ela se desenvolveu na história da humanidade quando os direitos individuais começaram a ser respeitados. Porque antes disso, o mais forte chegava e falava assim, eu quero essa espiga de milho isso aí. Aí você falava, eu não dou. Ele dava uma porretada na sua cabeça e levava uma espiga de milho para conversar isso. quando os direitos começaram a ser mais distribuídos de uma forma mais equânime, então aí sim você tem que usar dos recursos que você tem para conseguir os seus objetivos. A negociação é uma realidade dentro e fora do universo corporativo. Se por um lado não há garantias de se chegar a um acordo em todas as situações, por outro, sempre existem novas habilidades e competências que podem ser desenvolvidas nesse sentido. Aptidão e raciocínio rápido podem ser decisivos em qualquer negociação, mas descobrir qual é o seu objetivo e desenvolver as capacidades necessárias para conquistá-lo é sempre o primeiro passo de uma estratégia infalível. Para obter êxito em uma negociação, sobretudo nas mais complexas, é importante se preparar antecipadamente. Informação é a matéria-prima de uma boa negociação. Exatamente por esse motivo é bom lembrar ninguém negocia quando não há interesse no acordo. É preciso prestar atenção em algumas estratégias para atingir o sucesso de uma negociação. Saber exatamente quem está do outro lado. Ficar atento ao que está sendo negociado. Reconhecer quais são os limites de ambas as partes. Conhecer quais são as consequências que podem ser oferecidas e evitar entrar em um impasse. Entender que a negociação é uma troca. É a busca por um acordo. O importante é fazer da negociação um aprendizado. Entender que sempre é possível fazer algo diferente e melhor. Basta ter força de vontade e querer. Agora chegou a hora do nosso quadro O que, quando e como. Hoje vamos falar sobre metas. O significado de metas é ao mesmo tempo muito simples, mas também pode ser complexo. Trate-se de algo que você planejou e deseja alcançar. Um resultado final, mensurável, tendo um ou mais objetivos a atingir num prazo determinado. Dentro de uma organização, as metas são fundamentais para nortear o seu caminho. E mais, são as metas que determinam as estratégias gerais de uma empresa de uma empresa e que caminho ela vai seguir. Mas é importante que elas sejam bastante reais. Isso quer dizer que não devem ser genéricas e nem abertas. Por exemplo, uma empresa que atua em todo o território nacional não pode definir como meta crescer em todo o país. Isso se torna algo superficial e generalista. O importante é realmente saber aonde se quer chegar. nada desanima mais um funcionário do que ser incapaz de cumprir as metas que foram estabelecidas para ele. Porém, a máxima popular que se diz sucesso gera sucesso é uma verdade incontestável. Mas quando fazer isso? Os objetivos no universo corporativo são metas estabelecidas por uma organização como resultados específicos e quantificáveis que ela se compromete a atingir. essencialmente quando uma empresa define suas metas específicas ela está dizendo precisamos atingir nossos objetivos para alcançar com êxito a missão e os planos da companhia. E como fazer isso? Quando elaborarmos nossas listas de resoluções geralmente temos a tendência de pensar em longo prazo colocando desejos metas e objetivos que serão bastante difíceis de serem alcançados. é muito comum por exemplo a cada um de nós estabelecer as chamadas resoluções de ano novo. Isso existe no mundo inteiro mas quantas pessoas realmente colocam em prática tudo aquilo que elas imaginaram que elas desejam e sempre começar algo que vai durar o ano inteiro ou mudar a vida daquela pessoa para sempre. não é algo feito conscientemente mas acontece e só percebemos no meio do caminho quando começamos a ficar cansados e desestimulados porque os resultados não vêm com tamanha rapidez. Outro fator importante é deixar essa meta apenas em um plano emocional ou seja se você traçar um plano e deixá-lo guardado apenas na sua mente com certeza você vai acabar esquecendo seja do motivo pelo qual você planejou aquilo ou seja de realmente colocar esse algo em prática. Por isso eu reforço sempre a importância de transformar essas resoluções em algo mais tangível como por exemplo anotando em um papel ou mesmo gravando em seu celular. Isso vai funcionar como um lembrete constante sobre por que você está fazendo aquilo e dar um estímulo a não abandonar o projeto. E o que devemos mudar em nós mesmos para que as metas se tornem realidade. O ponto aqui não é mudar algo mas sim ter um autoconhecimento profundo que permita a você saber exatamente o que deseja por que deseja e como aquilo vai influenciar positivamente em sua vida. Aliás é nesse processo que o coaching pode ajudar muito pois ele estimula as pessoas a se questionarem e a entenderem os seus pontos fortes e fracos seus verdadeiros anseios. para mim o primeiro passo antes de traçar uma meta é esse saber quem é você e do que você precisa. Tenho certeza de que seguindo isso dificilmente você abandonará um desejo pelo meio do caminho. na vida profissional duas coisas são essenciais a atualização permanente e o autoconhecimento você confere agora aqui no Foco e Gestão as principais novidades em cursos de coaching pelo Brasil o Professional Coach Certification da Sociedade Latino-Americana de Coaching vai acontecer entre os dias 10 e 13 de agosto nas cidades de Brasília Maceió e São Paulo e mais a cidade do Rio de Janeiro vai receber nos dias 8 e 9 de agosto o Professional Leader Coach Certification não perca o Foco e Gestão está terminando muito obrigado por acompanhar o programa e pela participação em nossas redes sociais envie sua mensagem também escreva para nós um ótimo fim de semana a todos a gente se encontra novamente no próximo sábado às 9 da manhã aqui na Record News até lá Música